Chicada acima, a pedra, a pedra de escravo a mãe de mulher, mulher No fim da bujada do João Fernandes, ai, 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 ai Chicada, 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 Chicada da Silva Chicada Silva, a negra, a negra Vinda de Paris, a negra era obrigada a ser recebida Como uma grande senhora, uma grande dama, a negra Chicada, 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 Chicada Silva, a negra Chicada, 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 Chicada Silva, a negra Chicada, 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 Chicada Chicada, 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 a negra Chicada, Chicada, Chicada Amém.